A minha vontade era de contar pro marido dele tudo que eu tava passando na unha dele Mas não podia contar, como que eu ia contar? Eu tinha medo de contar e fazer uma brigueira dentro daquela casa E eu ainda ter que ficar ali, eu era obrigado, eu dependia do pozo dele E a hora que o marido dele viajasse, daí o pau ia cochar pro meu lado, né? Um dos piores dias, assim, que eu fiquei doido lá Foi o dia que caiu neve Nesse dia, a irmã dele veio visitar nós Peguei amizade com ela, era uma pessoa, assim, muito legal E nós três conversando A essa altura, gente, eu já tava fingindo que eu gostava do meu amigo Eu tava com tanta tristeza, com tanto ódio dele Que se eu pudesse, eu xingava e ia embora Só que como que a gente vai embora, né? Não tinha jeito Só que eu lembro que a irmã dele gritou Falou assim, fubá, olha na janela Quando eu fui lá na janela, fubá, tava nevando A primeira vez que eu vi neve na minha vida E eu fiquei doido, eu falei, meu Deus, eu quero ver a neve Vamos descer lá ver a neve Ele olhou bem pra minha cara e falou assim Capaz que eu vou sair da minha casa nesse frio pra ver neve Naquela hora, meu mundo desmoronou Gente, qual que é a oportunidade que eu vou ter na minha vida De ver neve de novo? Daí a irmã dele ficou com dó A irmã dele falou assim Olha, se você não descer lá embaixo com ele pra ver a neve Eu desço Ele falou, então desça você E daí ela colocou a roupa Eu coloquei a roupa dele, né? Eu nem me importei se ele ia emprestar ou não Coloquei a roupa Quando ele viu que a gente ia mesmo Daí ele foi junto Ai, fubá, que maravilha que foi ver aquela neve Na verdade, eu tinha até esquecido que ele tava bravo comigo Eu não tava nem me importando Eu tava vendo a neve Quando eu releio a primeira vez na neve, fubá Ela é macia Parece aquele gelinho que tem na geladeira de antigamente Sabe? Que a gente raspava quando abriu o congelador da geladeira É igualzinho aquele gelo Só que a neve não derrete Você pode mexer no que for Pode colocar em cima da sua mão Que ela não derrete Outra coisa que eu achei interessante também É que quando tá nevando Parece que tá menos frio Não que não tá frio Tá super frio, fubá Tá a ponto que eu saí a primeira vez de dia Na porta da casa dele Parecia que eu tava levando um tapa na cara Frio, 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 frio E olha, eu não aguentava aquele frio Eu lembro que um dia eu tava arrumando meu cabelo com gel E ele olhou assim Você vai passar gel na cabeça? Eu falei, vou, né? Pra ficar bonitinho o cabelo Ele deu risada de mim Mas não falou nada Quando eu saí lá fora, fubá Foi alguns minutos ali fora Começou a congelar meu cabelo A sorte que eu tava com a toca Eu coloquei a toca Mas ficava congelando E doía minha cabeça E ele dava, dava risada de mim Teve um dia também que eu saí com o meu sapato E ele falou assim Olha, se você saia com o meu Porque o meu é melhor Só que eu insisti que queria sair com o meu sapato E ele não avisou Que o sapato do Brasil congelava o pé Fubá do céu Mas doía tanto o meu pé Doía tanto o meu pé Ele dava risada Só que... Esse dia eu acho que eu fui teimoso Eu devia ter ido com o sapato dele Mas voltando na neve Gente, naquele dia Eu fiz boneco de neve Eu nem lembro se eu tirei foto Mas eu lembro que eu fiz o boneco de neve Mas fiz tudo correndo Eu percebia que o meu amigo não tava feliz Que ele queria ir embora Que ele não queria estar ali por algum motivo Mas na minha vontade Eu queria fazer boneco Eu queria deitar na neve Eu queria fazer anjinha Eu queria fazer bolinha Eu queria tacar pra lá Eu queria tacar em alguém Eu queria fazer tudo isso, fubá Ai, eu não sei, gente do céu Olha, eu tô contando essa história pra vocês agora Mas dentro me veio assim Uma angústia por dentro De ter passado por tudo isso Mas tinha dia que o meu amigo tava legal também Tinha dia, por exemplo Que ele me levava na dançateria Teve um dia que ele me levou Lá só tacava música latina Eu lembro que eu cheguei a ouvir O Michel Teló Fiquei emocionado Quando eu ouvi o Michel Teló E a gente tava dançando Dançando, dançando Eu não tinha três pistas Três ou duas pistas Eu peguei amizade com o barman Que o barman falava espanhol Daí eu peguei amizade com ele Como a gente foi três vezes Eu vi o barman três vezes E era o amor de pessoa E eu ficava sozinho ali, né? Com o meu amigo, lógico Mas eu lembro que um dia eu tava conversando Viu uma pessoa me abraçar do nada Essa pessoa falou Ai, você é brasileiro? Eu falei, sou Ai, que delícia ver um brasileiro aqui Daí essa pessoa começou a chorar E chorava e chorava Falei, por que você tá chorando? Daí essa pessoa falou assim pra mim Eu queria ir embora e não posso Ai, quase que eu falei pra ele Eu também queria ir embora O que que tá acontecendo? Daí ele contou pra mim Que ele saiu do Brasil Como homem Quando chegou na Alemanha Ele foi obrigado a trabalhar nas ruas Cês sabem como Colocaram silicone no corpo dele Igual a novela Salve Jorge Fizeram com ele E naquele momento ele já não era ele Era ela E ele falou pra mim Eu tô desse jeito aqui Não posso ir embora Eu não sabia o que fazia fubá Naquele dia a única coisa A reação que eu tive Falei pra ele assim Que no caso era ela Vamos dançar Vamos beber Vamos se divertir hoje E passei a noite inteira com ela Conversando Bebendo Dançando Quando eu fui embora Ela me deu um abraço Bem apertado Ela falou Um dia eu vou voltar Pra minha terra Nunca mais vi aquela pessoa Teve um dia que o meu amigo Também me levou Numa festa árabe Fubá do céu Naquele dia eu já tava Assim Bem triste Sabe Só que eu falei Uma festa árabe Eu nunca tinha ido Que delícia Aquela festa árabe Fubá do céu Eu lembro que lá Era moda As pessoas usavam Aqueles rabinhos Lembra quando os homens Usavam aqueles rabinhos Que tinha um tipo De um tufinho Aqui em cima Quase todo mundo Tinha aqueles tufinhos E eu não tinha Aquele tufinho Eu queria conhecer um árabe Ai nem o árabe Nem oiô pra mim Eu acho que é porque Eu não tinha o tufinho A minha vontade Era passar com a tesoura Cortando tudo o tufinho Da turma Pra ficar de igual pra igual Eu lembro que eu conheci Uma mulher árabe Ela era loira Conheci assim Ela não sabia falar comigo Não sei que língua Que ela falava Mas a gente se identificou A gente dançou A noite inteira A gente se gesticulava A gente bebia A gente se abraçava E dançava E no final Ela tentou falar Pro meu amigo Que gostou muito de mim E que esperava me ver Um dia Na vida Eu acho que nunca mais vai ver Eu nem lembro do rosto Da mulher mais Mas foi maravilhosa A noite árabe Lembro que nós Somos conhecer Uma pré-estreia De um filme Que o marido dele Era produtor de cinema E fomos Fubá do céu Aquele carro Coisa mais linda Eu não tinha roupa pra ir Então eu vesti roupa Do meu amigo Eu tava todo engravatado Igual aquelas pessoas Que vai estreia de cinema Ai Fubá do céu Não lembro Acho que eu não tirei foto disso Eu tava chiquérrimo Meu bem Fomos numa pré-estreia Do cinema Junto com o marido dele Vimos um filme Eu assisti um filme Inteirinho alemão Não entendi nada Mas fiquei sentado ali Depois desse filme Ia ter uma festa Cheio de ator famoso Mas ator de cinema mesmo Eu lembro que tem um ator Eu acho que ele fez O Senhor dos Anéis Ele ia estar lá E o marido dele perguntou Se eu queria conhecer ele Na hora que eu fui falar que sim Meu amigo entrou Eu falei não Ele não quer Ele quer ir embora Você leva nós pra casa E você vai pra festa Ai Fubá do céu Aquele dia Eu fiquei tão triste de novo Meu amigo falou assim Ai você nem vai querer ir nessa festa Cheio de gente fumando Cheio de gente falando Coisa de gente rica Você não vai querer E eu queria E fomos embora Não conheci o homem famoso Lembro que nós fomos num barzinho uma vez No aniversário do amigo dele E o amigo dele era mexicano Pelo menos ele era mexicano Dava pra eu tentar falar com ele Né Fubá Alguma coisa ele falava comigo E um dos pratos principais Era um negócio chamado tamales Tamales Fubá Parece muito com a pamonha Aqui do Brasil Quando eu fui ver Que eles estavam servindo A comida principal Era a pamonha Me deu um ataque de risada Fubá do céu Como que alguém vai servir pamonha Como prato principal Eu pensei Num lugar tão chique Tão fino Tinha até um ator Do Game of Thrones Sentado na mesma mesa que nós Eu apertei na mão dele E eu falei Gente O povo que ia ser chique Vai estar servindo pamonha aqui E eu tive que levantar E fui pro banheiro da risada Fubá Eu ria 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 Depois voltei Tentei segurar a risada ainda Eu não lembro muita coisa disso Mas eu lembro Que eu achei assim o absurdo Ele servia pamonha Mas na verdade não era pamonha Era tamales E a tamales era chique naquele lugar Um dia O marido dele chegou De viagem de novo Falou que ia me levar Pra conhecer Uma ópera Eu fiquei louco de feliz Quando eu ouvi o marido dele Falar aquilo Mas daí eu ouvi em seguida Meu amigo falou assim O que que o Fubá Vai querer com ópera Eu não entendo essas coisas Não vai ninguém É muito caro Não vale a pena pagar isso pra ele Então eu fiquei tão triste Que eu queria tanto ter conhecido A tal da ópera Mas quem sabe Um dia se Deus quiser eu vou Com meu dinheiro Sem depender dos outros Marido dele também Fubá Veja bem Falou assim Tô com passagem pra nós viajar Pra Tailândia Pra nós ficar alguns dias lá Vamos Meu amigo falou assim Não Eu ouvi Fubá Ele falando isso E eu fiquei quieto Lembro também Que o marido do meu amigo Levou nós pra conhecer A casa De um homem Que era o mais rico Que eles conheciam lá Fubá A hora que eu entrei dentro da casa Desse homem rico A sala da casa dele Dava quase o tamanho da minha casa Eu lembro que o elevador subia A hora que abria a porta do elevador Dava de frente pra sala dele Você já entrava na sala dele do elevador Eu falei Meu Deus Que homem rico Esse homem foi tão simpático Com o amigo Mas tão simpático Fubá Que ele serviu açaí Serviu caipirinha E mandou alguém procurar feijão na Alemanha E mandou fazer feijão pra mim Ele não falava português Mas ele queria me agradar Eu fiquei assim Me sentindo louco de feliz Fazia tanto tempo Que eu não era agradado Tava sofrendo Que nem uma cadela Fazia um tempo ali já Eu comi com tanto gosto Só na hora do açaí Que eu gosto de açaí Misturado com tudo Com as coiseiras Açaí puro Tem gosto de terra Pra mim pelo menos Mas comi aquele açaí Com gosto do mesmo jeito Depois nós tava na mesa Tudo nós conversando Conversando não Ele estava conversando Eu só tava ouvindo a conversa E eu senti vontade de agradecer Pra esse dono da casa Desse homem rico Eu falei pra ele Que tava muito agradecido Que era difícil a gente Encontrar alguém que agradasse A gente daquele jeito E eu fui falando E meu amigo ia traduzindo E contando pra ele Só que eu percebia Que eu falava um tanto Meu amigo falava um tantinho assim Eu falei assim Meu amigo não tá falando pra ele O que é que eu tô falando Eu interrompi a conversa Do marido do meu amigo Com outra pessoa Passei a letra Falei agora você conte pra ele Daí sim foi passado um recado E foi uma noite maravilhosa Fubá do céu Não me senti envergonhado Me senti agradecido Porque era uma pessoa De uma humildade tão grande Que tinha tudo Mas me tratou De igual pra igual A única coisa Que eu achei estranho Na casa dele Fubá É que tava cheio De quadro De gente pelada E diz que lá Em Berlim Era normal Ter quadro de gente pelada Que na escola É abordado gente pelada E as crianças Não se importam Porque as crianças Já são ensinadas Desde pequena O que é gente pelada Uma coisa assim Mas falando de gente pelada Fubá Vocês não vão imaginar Que o seu comida Música 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 Música